Agora eu vou chamar uma dupla muito especial que tá aqui com a gente. Onde elas estão tem riso, tem humor, tem risada, tem alegria. Há 18 anos a OCIPE Doutorzinhos faz alegria de pacientes e profissionais da saúde no ambiente hospitalar. São mais de mil visitas por ano e muitos pacientes que se recuperaram mais rápido graças a essa turma aqui que hoje está representada por elas. Cadê a Queca Funé? Queca Funé! Maravilhosa! Que alegria! Que alegria, mas ela não veio sozinha. Quem que você trouxe, doutora? Eu tenho uma amiga muito animada. Ela é magnânima. Ela é sensacional. Ela é a doutora! Magnólia! Doutora! Ah, é assim? Não, Brás. Ah, ela não é sanguínea. Eu já sou bem sanguínea. Vai se frio, não é? Sinistética, quer pegar. Ah, entendi. Isso! Bem-vindas, maravilhosa. Chega mais pertinho. Ai, que pertinho. Ai, que pertinho. E aí? Contem pra gente. Muito frio hoje? Ah, sim. Eu vi dois pinguins. Dois aonde? Pediram que horas eram pra mim. É. Com que língua eles falaram? Pinguim nês? Ah, a senhora fala essa língua? Um pouquinho. Ah... Um. Um. Entendeu? E aí, me conta. Vocês já tinham ido em TV antes, né? Assim, dentro da TV? Não, né? Não, assim? É que eu não caibo. Ah, entendi. Não cabe. Mas agora é bom. Agora a gente cabeu. Aí a gente veio. Eu vou deixar assim, vai ficar mais bonito. Vou deixar você... Olha que lindas duas juntas. Não ficou muito linda. Dá pra ser só eu assim? Assim. Ó. Ah, agora eu tô melhor. Legal. Assim, a gente pode fazer um brinquedo? Claro, ó. Vamos botar na aberta aqui, ó. Na câmera aberta. E aí vocês... Ó, agora a gente vai... Ó, todo mundo junto. Olha aí, ó. Viu? E viu que cabe, ó. De cima a baixo, tá cabendo ali, ó. Olha nossos pés, ó. Ó. Eu vou dar espaço, vou dar espaço, então. Vou dar espaço. Vai lá, vai lá. Assim. Doutora? Hã? Vou fazer esse desafiante muito desafioso. Ai, meu Deus. Vamos ajudar o pessoal de casa, com o pessoal daqui de dentro, o que é legal e o que é... Pra tá no osp. Tá. Então, eu vou fazer assim. Hã? Vou se virar mais um pouquinho. O reboladinho, o reboladinho, o reboladinho, o reboladinho. Tá? Assim. O que tem de errado que não pode no osp, quando tá no escorredor? Tã, tã, nã, nã. Eu acertar ou eu errar? É pra senhora dizer. Uma vez você, uma vez a dona jornalista. Gente, eu não quero também. Tá, tá. Eu já vi uma coisa. Uma coisa. Tá, voltei, voltei. Duas coisas, na verdade. É que é uma, mas é duas. Tá, pode dizer. Ali, aqui. Esse? Isso. Tá certo! Não pode brincar. Não pode brincar. Só brinquinhos. Ah, bem pequenininho. Sim, porque a gente recebe dentro do treinamento, a efectologia diz pra nós o que pode e o que não pode. Mais um. Baixa alguma coisa assim. Uma coisa assim que pode ser que não possa. Ah, deixa eu pensar. Tá difícil, meu Deus. Ah, o colar. Muito bom! Não pode. Não pode colar. Toda e qualquer peça que a gente possa levar, todo e qualquer tipo de bactéria, monstrinhos e dos coisas que a gente carrega na gente, não pode. Não pode. Última. Última. Eu já não sei mais qual que a gente falou. Ah! Entendi. Pulseira. Pulseira! É, também não pode. Também não pode. Cabelo solto, não pode. Só se for um cabelo mais curto. Anéis, não pode. Também não pode. O que mais que não pode? Unhão, grandão. Não pode. Todos nós, ó. Unha descascada. Unha descascada, também não pode. Tem que estar com a unha bonita que nem a tua. Ah, eu fiz a minha final de semana. É. Eu paguei a minha. A gente passa a bunda. Ah, então vai estar bonita. A minha não está muito mais aqui, eu não vou para o hospital hoje. Ah, não vai hoje. Ah, entendi. Mas tu não acompanha sempre a doutora? Não. Tu não é assistente dela? Não, a gente é brigadas. A gente é brigadas aí, cada uma com a sua dupla. Ah, entendi. Eu só pareço assistente, mas elas são muito mais inteligentes que ela. Muito mais. Tem também. Aí eu tenho a minha equipe, que é uma pessoa, e ela tem a equipe dela que é duas. É, sim. Eu sou trio. Já aproveito e digo isso também. O que que acontece, né? Depois que faz treinamentos. A gente sempre tem a mesma dupla ou o mesmo trio. A gente sempre vai atuar no mesmo hospital, na mesma hora, porque isso contribui pra gente criar vínculo. Não tão somente com os pacientes e com os acompanhantes, como também com os fazedores do hospital, que é desde o pessoal da Limpis, desde o pessoal do transporte, desde todo de mundo. Cozinhouro. É, o cozinhouro. Sim. Cozinhouro. É o moço que leva comida. É o cozinhouro. Ah, o cozinhouro. É assim. E aí a gente, assim, se lida com todo de mundo e isso ajuda a gente a criar vínculo. Então eles sabem, assim, por exemplo, eu, a doutora, que é a cafona, né? Assim, eu atuo no hospital Moinhos de Vento desde 2018. Nossa, um tempão. Você atua onde? No hospital Santo Antônio. Só tem crianças lá. Mas tem muitos adultos também, que os adultos que trabalham lá e os pais. E os pais. E eles sempre esperam a gente quando a gente vai. E se a gente não vai, eles ficam onde é que vocês estavam, porque vocês não chegam Eles cobram. Outra coisa que a doutora trouxe agora, que fez eu lembrar. Todo mundo acha que a gente atua só pra criança. E dentro da ONG, quem se inscreve tem que ser maior de idade, até o infinito. Até o infinito. Vai dar o joelho. Tem saúde pra dar risada. Tem gente até o infinito. O infinito tem? Tem... Só pra deixar claro, não é só pra criança. E, na verdade, assim, nosso comprometimento e missão é a gente trabalhar a criança interior de todo mundo. Que demais. Inclusive dos pequenos. E quem que tá por trás da Queca Funé e da Magnolia? Qual é o nome? O CPF? É, o CPF. Quer saber o CPF meu? Eu não posso. Ela tá pedindo. Eu não posso. Vai que ela consulta. Ai, vai que ela manda. Ah, que legal. Ó, assim, o meu CPF é chama Kelly. Kelly? É sim. E o teu? Milena. A Kelly, Kelly e Milena que estão aqui com a gente. Vocês já viram, né? A risada é garantida. Desde a hora que elas chegaram, eu quase comecei o programa já falando sério, mas louca pra rir. Eu já tava aqui querendo dar risada com essas duas. Elas são diversão garantida. Meninas, me contem uma coisa. Vocês falaram, desde 2018, né? Muito tempo fazendo isso, esse trabalho lindo, que é um trabalho divertido, mas ao mesmo tempo é um trabalho sério também, né? Lida com o momento delicado ali da vida das pessoas. Queria que vocês nos contassem, assim, de todas as histórias que vocês acompanharam, de pessoas que vocês ajudaram. Quais foram as que mais marcaram vocês nesse tempo? A senhora quer começar? Pode começar. Ah, eu posso? Então vai. Ah, na primeira visita que eu tive, é pra olhar pra lá ou pra cá? Ou pra cá? Ó, essa aqui é a tua fechada, ó, e essa aqui a gente tá na aberta, que nós três estamos aparecendo. Essa aqui vai ser só a tua, ó. A doutora tá assim, ó. É que eu tô com óculos, tá estranho, tá velho. Mas tá. O meu tá ótimo. Ó, a história, a história, doutora. Vamos focar. Tô limpando. Doutora, a história. Tá. Na primeira vez que eu fui pro hospital, primeira visita, a primeira pessoa que eu visitei era um bebê, e aí eu cheguei lá e a mãe, o bebê chorou e a mãe chorou. Aí eu pensei, nossa, né? Que legal. A mãe ficou triste. Aí ela disse que não. Ela disse que ela estava muito feliz, que era a primeira vez que ela ouviu o choro do bebê dela. Que fazia 15 dias que ele tava lá e ele tava com aquele negócio, doutora, que não deixou sair a voz do choro. Ah, sim, achei. Aquele negócio. O que não pia. É. E aí, ela ouviu pela primeira vez e eu tava lá. Eu também ouvi. Que coisa linda. E foi muito legal, emocionante. É, a gente vai assim, né, do zero a cem, às vezes. Às vezes, a gente só escuta. Às vezes, a gente só passa e dá um tchauzinho. Então, são várias formas, vários tipos de interação que a gente faz. Só uma coisa? Sim. Ah, tem uma das coisas mais importantes. É que muitas coisas são importantes, mas essa é uma das coisas que a gente sempre faz. Sempre quando a gente vai entrar no quarto, a gente bate e pergunta pro paciente se ele quer que a gente entre, se a gente pode entrar. E se ele quer que não, a gente vai embora, a gente não entra. Então, às vezes, a gente recebe nãos também. E é legal. É, o não, na verdade, a gente dá o poder do paciente, né? Ele não pode dizer não pra injeção, pra medicamento, pra hora do exame. E aí, quando ele fala não pra nós, ele se empodera daquele não. Faz também, faz uma coisa emocional gostosinha, de quentinho, porque é o único não que é respeitado, que tem que, pode ser respeitados, né? Então, o não também é bem legal, mas sempre é a nossa, de primeira regras da ONG. Toque, 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 posso entrar? Não. Ai, sim, sim. Toque, 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 posso entrar? Claro. Ai, adorei. Então, pra nós sempre tá ótimo. Tá sempre bom. Sempre é brincadeira. Mas agora é a minha história. Isso, a tua história, a tua história. Era novembro. Ah, você tá brincando? Era novembro? Não, não sei, eu tô brincando. Assim, eu tive duas histórias marcantes. Uma história, ah, você contou de bebê, eu não vou contar de crianças. Tá bom. Assim, a minha história marcante é qual? Eu tava, eu, a dupla minha, e aí a gente chegou assim na parte que é assim, CTIs, né? Adultos. Aí, chegamos lá, e tava um senhorzinho num quartinho, outro quartinho, ela foi pro outro quartinho ali do lado, eu fui pra esse quartinho. E aí, o moço tava ali, paradinho, quietinho, mimindinho. Aí, eu peguei o meu culo ali. Ó, pronto. Ai, ai, ai. E aí, eu fiz uma canção pra ele, e aconteceu dele começar a ficar com os batimentos fraquinhos, os batimentos fraquinhos. E ainda naquela época, não havia acontecido a pandemia, então a gente não estava de máscara. Eu olhei pra enfermeira-chefe, perguntei, posso continuar? E ela falou, pode, mas ele vai. E aí, eu cantei, cantei, e ele mimiu. Mimiu? Mimiu até o infinito? Sim, ele se mimiu. Se mimiu. Não sei se é porque eu cantei. Não, acho que não. Mas ele já tava assim. É melhor não cantar hoje, né, doutora, então. Vou cantar pra vocês, pedi pra ela cantar. Não, não. Canta um pouquinho pra gente, doutora. Você quer? Eu quero, mas ninguém vai dormir. Ninguém vai dormir? Porque o programa tá vivo, né? A gente não pode dormir. É só pra gente ver o teu talento mesmo, procurar ler. Tá virado. Você quer? Eu quero o quê? O que que tu dizia? Pra virar, doutora. Ah, tá. Não, doutora. A câmera tá ali, doutora. Oi, câmera. Vira isso aqui pra câmera. Doutora. Oxi. Show, meu. Não tinha se ligado. Eu que tô ensinando a senhora a tocar. Um, dois, show. Testando. Doutora. Ah, tá. Eu não sei. Tá, brincadeira. Eu vou cantar essa aqui. Eu fiz essa aqui com muita emoção. E vão dizer que é plágio, mas foi eu que peguei. Ai, meu Deus. Borboletinha. Tá na cozinha. Eu sei tudo. Fazendo chocolate. Essa é a goiça. Jornalista. E ontem foi dia do chocolate, hein? Pau. Olho de vidro e nariz. E os picaspaus. E tem o chocolate ali. Ai, que delícia. Depois a gente vai comer. Meninas, fala pra gente também. Tem muita gente que tá precisando de vocês. Muitos hospitais. Então, façam um convite também pra quem tá acompanhando. A gente fala muito aqui no Conexão de Trabalho Voluntário. Da importância das pessoas que podem, que têm tempo. Que sentem no coração também de ajudar o próximo, né? Se alguém tá nos assistindo agora e diz Putz, eu queria fazer tanto parte dessa ONG. Eu queria estar com elas. Como é que a pessoa pode fazer? É assim, ó. O que a gente pede, né? Primeiro, dedicar o seu tempo. Porque o treinamento, ele vai do dia 5 do 8 até o dia 18 do 9. Então, são essas semanas todas. Das 18h30 às 21h30. Só de segunda a quinta. Não tem cesta, não. Então, tem que ter essa primeira coisa. Doar esse tempo pro treinamento. Depois que doar esse tempo pro treinamento, tu vai ter só coisa legal. Doutora, mas tem uma coisa antes, né? Ué, o que é que tem? Hoje abre as inscrições, doutora. Ué, o que é seu? Quem que é deu sorte. É hoje. O que é que faz? Como é que se escreve? Ah, sim. Vai lá na nossa rede social. Tá. Arroba doutorzinhos. Nossa. Vai lá na nossa rede social. Vai ter um link a partir das 18h. O link vai estar disposto lá. Você entra no link e vai abrir um formulário. Leia com atenção. Leia. Leia, ninguém lê. Eu não li, ninguém lê. Aí, depois que lê, bota os seus dadinhos lá. Vai ver que vai ter dois dias de entrevista. Dia 30, de manhã e de tarde. E dia 31, de noite. De noite. De noite. E aí pode integrar esse super time, então. Pode. Se der tudo certo, já pode integrar. Vai fazer a entrevista, que dá um nervosinho assim. Ui, que dor de rabiga. Aí depois da entrevista... Dois de que, doutora? Rabiga. Ah, tá. Ah, cadê o... Que dá o... Não, rabiga nunca. Que dá o fazedor do gás? Nunca. Mas deixa, doutora. E aí é isso, gente. É só fazer tudo passo a passo. Fez a entrevista, passou. Vai no treinamento e depois é muito legal. É que o pessoal associa muito a coisas tristes. Só coisa triste. Claro que a gente sabe da seriedade de estar dentro de um hospital. Mas qual que é a nossa missão? A gente tem que ir lá para fazer o, assim, mágico. O mágico transformador. Por exemplo. Posso dar um exemplo? Pode, doutora. Eu não estou entendendo nada. Só com exemplo, talvez. É, você está entendendo. Todo mundo está entendendo aqui, ó. O que é o mágico? As paredes que são cinzas ficam coloridas. Que nem ali, ó. É, sim, coloridos. Aí, assim, vem o tiozinho e ele está carregando um negócio que cuida dos órgãos. E tem um monte de osso. Para nós, aquilo é uma câmera de retrato. A gente para na frente e faz assim, faz assim, faz assim. Ah, entendi. Então, a gente transforma o ambiente. O ambiente transforma. Sim. O... Ai. 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 A gente transforma o ambiente hospitalar para ser uma coisa mais leve. Não, nem tudo tem graça. Isso também é uma dica muito importante. Sim, isso é uma coisa muito legal que o CPF também aprendeu lá no Doutorzinhos. Que a gente nem sempre... A gente nem sempre, não. A gente não vai procurando riso. A gente vai procurando uma emoção. Gerar uma coisinha na pessoa. Qualquer coisinha que gerou já é importante para nós. Que coisa boa. Meninas, deixa eu perguntar agora para o CPF, né? A ti. O que que leva? Semana passada a gente ouviu também pessoas que fazem trabalho voluntário. O que que motiva vocês? O que que leva alguém a abrir mão do seu tempo para ir fazer pelo próximo? Que muitas vezes nem conhece. Então, deixa a sua família, deixa o seu trabalho para ir lá, dispor um tempo para ajudar essas pessoas. O que que motiva vocês duas? Ah, aqui. Quer começar? Ô, Bérsia. Pode começar. Eu comecei da outra vez. Ah, o que leva eu, né? Mas sim. Na verdade, o mundo, ele tem que ter um pouco mais de amor, né? E existem muitas formas de tudoar o teu tempo. Tu pode ler uma história. Tu pode ir numa casa de idosos. Tu pode ir lá na Vessol, que é um grande apoiador nosso da ONGs. Eles têm inúmeros tipos de formas de como ser voluntário. Mas, assim, o que leva mais mesmo é... Eu acho que eu senti uma vontade quentinha aqui dentro de que o mundo seja um pouquinho mais igual. Porque, por exemplo, assim como a gente passou por essas aguaceiras ruinsinhas aí, né? Não importava quanto a gente tinha no bolso, não é mesmo? Não fez diferença se tinha um montão ou nadinha no bolso. E ali, no hospital, também não importa se a conta bancária é grandona ou se ela é bem miudinha. Então, pra nós, é essa igualdade de amor. Que pra nós, que é eu e a Keca, né? Que é o seu, eu. É, o meu CPF e eu, é. É. E eu acho, doutora, que pra doutora... Que não é doutora? Pra Milena e pra mim também. Sim. É uma coisa que é achar onde a gente pode ajudar. A gente sempre pode fazer alguma coisa pelo outro, que vai gerar uma emoção, ou uma ajuda, ou um dinheiro ou não, ou coisas que o dinheiro não compra. Então... Que é o mais valorzão, né? Pra gente estar aqui é achar onde a gente pode ajudar naquele tijolinho, né? Demais. Meninas, muito obrigada. Vindo aqui também, vocês ajudam muita gente, vocês divulgam, vocês nos trazem alegria, trouxeram alegria pra mim, tenho certeza, aqui pro público que tá nos acompanhando também. Obrigada pela presença de vocês, viu? E sucesso e parabéns por esse trabalho tão lindo, tão incrível, que vocês continuem por muito tempo alegrando as pessoas. Aonde vocês passarem? Como foi o exemplo aqui também hoje, ó. Bom, vamos lá.